Música Salve, salve você assinante da TV Cabo Mix Este é o seu informativo canal 10 E essas são as manchetes desta terça-feira Hoje dia 16 de fevereiro de 2016 A primeira manchete é Santa Casa recebe reforços do setor de hotelaria e captação de recursos Prefeitura de Fernandópolis está trabalhando a todo vapor para atender a população Hoje você também confere Santa Casa e Prefeitura de Fernandópolis são absolvidas em ação Ladrões furtam até fiação de energia de casa em Fernandópolis Polícia Civil realiza a maior apreensão de drogas da história E hoje você ainda tem assunto de família com a Isabel Soares da Silva Tudo isso em dois minutinhos aqui no seu informativo canal 10 Bola Esporte A mais bonita e com maior estoque de toda a região São duas lojas Uma na rua Brasil No centro de Fernandópolis E outra na rua Amazonas No centrão de Votuporanga Sempre com o melhor atendimento pra você Tudo em calçados Bateriais esportivos para todos os segmentos É com a Bola Esporte Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos E tudo o que você precisa do seu esporte favorito Na Polo Esporte, além de você pagar baratinho Você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado Polo Esporte Comando da Sandra Amado e Zé Antônio Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995 Polo Esporte, a melhor loja de produtos esportivos da região Supermercados Pessoto Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos Pessoto da Coab Antônio Brandini E Pessoto Extra no CDH São três supermercados para melhor lhe atender Extra qualidade no atendimento diferenciado Flexibilidade no pagamento E tudo pra fazer você muito mais feliz Preços baixos todos os dias Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor pra você E tem a Quarta 10 Com promoções de arrepiar Cheque pré para 60 dias No Pessoto Flex Pessoto Extra E Pessoto da Coab Antônio Brandini Você compra muito mais Sabe por quê? Porque barato é aqui Supermercados Pessoto Posto Boa Vista A máxima qualidade pra você e para o seu automóvel Completa a loja de conveniência Aberta 24 horas Posto com a qualidade Ipiranga Posto Boa Vista Agora com a novidade Gasolina Original Premium Com autoquitanagem Que deixa seu carro muito mais Potente Esta qualidade você só encontra aqui Posto Boa Vista Aqui somos apaixonados por carros A foto tem o poder de congelar o tempo E nos fazer viajar nos bons momentos Mas estas imagens merecem um tratamento profissional Marco Antônio Fotografia e serviços fotográficos Casamentos, aniversários, books e publicidade profissional Que vai dar qualidade a sua imagem Visite nossa fanpage Marco Antônio Fotografia Ou ligue 997152208 Marco Antônio Fotografia Compromisso com a sua imagem Mais uma vez as nossas saudações A você meu caro telespectador da TV Cabo Mix Que me acompanha pelo Canal 10 E você meu caro internauta Que me acompanha pelo canal 10.com.br Eu sou o Reginaldo Prato Estou com você todos os dias Aqui no nosso informativo em três horários Meio dia, seis da tarde, meia noite E uma reprise às sete e meia da manhã A Secretaria Municipal de Trânsito Semultran Está realizando um trabalho de reforço Na sinalização de solo em diversas vias do bairro São Francisco O objetivo é melhorar a visibilidade de motoristas e pedestres Garantindo mais segurança no trânsito A equipe da Semultran também tem instalado placas de trânsito Que vão ajudar a orientar a população Quantas normas que devem ser respeitadas É muito importante que a cidade esteja bem sinalizada Assim, evitamos acidentes E trazemos mais segurança à população em geral Afirmou a prefeita A equipe de tapa-buracos da Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo Segue realizando reparos asfálticos em diversos bairros A equipe estava trabalhando na Avenida dos Arnaldos E na via de acesso da Unicastel A prefeitura vem intensificando a limpeza de ruas e avenidas em todas as cidades Hoje, a equipe de limpeza pública segue pelos bairros Corinto, Guanabara E limpeza da área verde do antigo CMT-MO no Jatim Brasília Também continua o serviço de limpeza de galhos pela cidade Atendendo aos pedidos solicitados pela Ouvidoria Municipal Tem que realmente cuidar aí da limpeza Porque Fernandópolis é uma cidade realmente que carece E como carece disso Necessita realmente aí do apoio por parte do Executivo Para que a cidade fique limpinha, fique legal, fique arrumadinha Afinal de contas, a nossa cidade é muito bonita e não pode ficar suja Então parabéns aí ao Executivo Que está fazendo a sua parte Que está fazendo o seu trabalho Desempenhando aí a parte de limpeza de nossa cidade O que é, sem dúvida alguma, muito importante Para toda a nossa população Que muito carece dos serviços prestados aí pela nossa Prefeitura Então está aí o Executivo sempre mandando notas aí para a imprensa Dizendo o que eles estão fazendo E você, munícipe, por sua vez Tem a justificativa pelo dinheiro que você paga Pelos impostos que você paga Que é esclarecidos aqui diariamente No nosso informativo Canal 10 Através das notas mandadas Pela Prefeitura Municipal de Fernandópolis Aliás, um grande abraço A todos os nossos Colegas que atuam lá na Prefeitura Não vou citar o nome de um cada um Senão a gente sempre acaba esquecendo de um ou de outro Vamos para a Santa Casa de Jares Que agora visando formas de reduzir custos E ampliar pedidos de recursos Resolveu reforçar dois importantes setores da instituição Contando com profissionais renomados E que irão somar a equipe de colaboradores Eider Marcelino Nestor é o supervisor de hotelaria E possui uma vasta experiência no setor Afinal, trabalhou por muito tempo como gerente de produção Em um grupo de lavanderia industrial e hospitalar Também assumiu por sete anos a gerência no hospital maternidade de Campinas Da área de hotelaria Formado em administração de empresas Com especialização em administração hospitalar Eider tem como objetivo reduzir cursos Nos setores de lavanderia, higiene, limpeza e manutenção Bem como trazer as experiências providas de outros locais Quero contribuir com a equipe de profissionais da Santa Casa E colocar em prática um planejamento de contenção de despesas Para alguns setores, sem perca de qualidade O departamento de captação dos recursos Também ampliou a equipe de trabalhos E agora conta com Luciana Marques Vicente Formada em publicidade e propaganda Ela vem com o propósito de buscar recursos federais e estaduais Nos gabinetes dos parlamentares Além de contribuir na organização de eventos E campanhas patrocinadas pelo hospital Luciana possui habilidade para lidar com o público E tem experiência em vendas Trabalhou outro ano em São Paulo Como supervisor de trade marketing No qual tinha a função de analisar hábitos E preferência dos consumidores Para o sucesso das estratégias de marketing e vendas Também atuou como analista de treinamento e desenvolvimento Entre outras funções no grupo Petrópolis Diante da situação real Sei que será um ano difícil para captar recursos Mas com a experiência que tenho Vamos fortalecer as parcerias já existentes E criar estratégias para a expansão deste trabalho Sei que a população é muito parceira da instituição E quero reforçar isso junto a todos Conto com a colaboração de vocês Em especial da Cristiane Fachola Afinal, juntas realizaremos um ótimo trabalho Parabéns aí, né? Ao pessoal aí da Santa Casa de Jales Que está se reforçando cada vez mais A sua equipe aí de gestores Para que possa ter um ano realmente Com grandes arrecadações Afinal de contas, todas as Santas Casas Seja de Jales, seja daqui Seja de Volta por Anga Estão necessitando muito assim De reforços para continuar Executando os seus trabalhos É uma tarefa árdua É uma tarefa difícil É uma tarefa que realmente requer Muito empenho Por parte de toda a equipe E esses dois reforços aí Que a Santa Casa de Jales está recebendo A gente viu pela nota que nos foi enviada Que realmente é uma coisa muito importante São profissionais gabaritados Que vão, sem sombra de dúvida Reforçar cada vez mais Essa instituição Que necessita sim do apoio de muita gente Não é fácil E eu sempre digo, né? Quem ajuda uma Santa Casa Está ajudando a si próprio Tomara que eles sejam realmente competentes Para segurar os desafios vindouros aí De 2016 Olha, o faturamento real dos supermercados No estado de São Paulo Deflacionado pelo IPS No conceito de mesmas lojas Que considerando as lojas em operação No tempo mínimo de 12 meses Registrou queda em 1,39% De janeiro a dezembro de 2015 Em relação ao mesmo período de 2014 Em dezembro houve queda de 1,73% Nas vendas em relação a dezembro de 2014 E em comparação com novembro de 2015 Houve alta de 22,88% Já no conceito de todas as lojas Que consideram as lojas criadas no período pesquisado Houve queda de 1,02% em 2015 Em dezembro houve queda de 2,95% Em relação ao ano anterior E a alta de 22,82% Comparado com novembro Conforme explicou o gerente da economia E pesquisa da APAS Rodrigo Mariano As vendas ao longo de 2015 Apresentam desaceleração expressiva Diante de uma inflação alta e persistente Que afetou o poder de compra da população Reduzindo o volume de compra das famílias nos supermercados A renda e o emprego das famílias São determinantes básicos Para as vendas de alimentos do Brasil A queda no consumo É reflexo do ritmo mais moderado De geração de empregos Do fechamento de vagas Em determinados setores E do processo de redução da renda Disponível que é corroída pela inflação Mesmo diante de um cenário macroeconômico desfavorável O setor supermercadista continua apresentando um bom desempenho Quando comparado a outras atividades Diante deste cenário Não há nada a se comemorar Embora o setor venha buscando alternativas Para enfrentar este momento por meio de oportunidades Que possam manter o desempenho das vendas Em ritmo mais estáveis Afirma ele Para o economista A situação é preocupante Já que em curto prazo Não se vislumbra uma retomada do crescimento econômico A expectativa é de que ainda haja um processo de piora da economia Antes de qualquer melhora O faturamento real dos supermercados No estado de São Paulo Deflacionado pelo IPCA e IBGE No acumulado de 2015 Em relação ao mesmo período de 2014 Apontou a queda de 1,87% No conceito das mesmas lojas Em dezembro Houve queda de 1,13% Comparado a dezembro de 2014 E a alta de 23,74% Em relação a novembro No conceito de todas as lojas Houve retração de 1,51% De janeiro a dezembro Em dezembro Queda de 2,36% Em comparação a dezembro de 2014 E a alta de 23,68% Em relação a novembro O faturamento nominal dos supermercados No estado de São Paulo No acumulado de janeiro a dezembro de 2015 Em relação a 2014 Teve alta de 7,02% No conceito das mesmas lojas Em dezembro A alta foi de 9,42% Comparado com o dezembro de 2014 E 24,93% Em relação a novembro No conceito de todas as lojas A alta foi de 7,39% De janeiro a dezembro Em dezembro A alta foi de 8,6% Em relação a dezembro de 2014 E 24,87% Em relação a novembro O desempenho do setor supermercadista Em 2015 Ficou muito abaixo dos resultados De anos anteriores Na opinião dos economistas Em termos comparativos O setor teve crescimento real Desde 2008 Acima de 5% ao ano Sendo que de 2009 a 2011 O setor teve crescimento real Acima de 7% Apesar disso Comparado com outras atividades econômicas O setor conseguiu apresentar desempenho Ligeiramente favorável Mesmo diante da inflação elevada E de seu impacto no consumo das famílias Com consequente queda nas vendas Isso contribui para a manutenção de emprego E renda da economia brasileira Já que o setor supermercadista Foi o dos que mais fechou vagas formais De emprego em 2015 A expectativa para 2016 É que o setor continue com desempenho Ligeiramente melhor que 2015 O emprego e a renda Tendem a ser pontos de preocupação Por serem duas variáveis Que impactam diretamente O setor supermercadista Em sua opinião Será um ano de desafios Mas ao mesmo tempo De perspectivas e oportunidades De melhorar a eficiência E a produtividade No setor supermercadista Para que os resultados Sejam mais favoráveis Ao longo do ano Nota metodológica O índice de vendas De supermercados Tem como objetivo Acompanhar e analisar O desempenho das vendas No setor supermercadista No estado de São Paulo Através da evolução Do faturamento Dos hipermercados E dos supermercados A pesquisa é composta Por hipermercados E supermercados Do estado de São Paulo Os quais possuem Uma representatividade De 85% Do setor supermercadista Os indicadores São divulgados Tanto em caráter De mesmas lojas Que consideram Apenas lojas Abertas Há pelo menos Um ano E de todas as lojas Que consideram Todas as outras lojas Criadas No período pesquisado As análises Dos resultados Auxiliam Os empresários Do setor Na tomada de decisão Com relação Ao reabastecimento Investimentos Compras E estoque E de maneira geral Auxilia o mercado Na análise de tendência Planos de negócios Potencialidades E inserção No mercado Olha, essa nota Foi até extremamente extensa Mas é sempre bom A gente lembrar Claro Se a gente não pode comparar O que a gente consumiu Em 2014 Com 2015 Foi um ano de queda Um ano de inflação Um ano de mudança De governo Mesmo sendo a presidenta Novamente eleita Houve uma mudança Em ministério Um conflito Por parte Do legislativo Com o executivo Uma série de problemas 2015 foi um ano Muito complicado E a gente espera Que 2016 Ao contrário Do que dizem Os especialistas Não seja tão ruim A gente tem que ter Uma esperança Uma luz No fim do túnel E a gente precisa De ver que O supermercado Ninguém fica sem ele Então todo mundo Vai ter que comprar mesmo Nem que seja O arroz O feijão O óleo Enfim Açúcar O café As coisas básicas A gente não vive sem eles Então é um setor Que nunca Vai entrar totalmente Em crise Então basta Que as pessoas Se conscientizem disso É claro É claro que caiu muito O poder de compra Dos brasileiros E a gente espera Que as coisas melhorem Assim esperamos Vamos para a notícia nacional Olha só Boletim Divulgado pelo Ministério da Saúde Mostra que 462 bebês Nasceram Com microcefalia 41 deles Relacionados A infecção Pelo vírus Zika A pasta A pasta Ainda investiga 3.852 notificações De malformações Em recém-nascidos Em relação à semana passada São 24 novas notificações Outros 765 casos Notificados Foram descartados Por apresentarem Exames normais Ou por apresentarem Microcefalias Por causas Não infecciosas Os dados São referentes As notificações Feitas de outubro De 2015 A 6 de fevereiro E ao todo No período Foram 5.079 casos Suspeitos De microcefalia No país Pernambuco Permanece Com o maior número De casos Confirmados De malformações Relacionadas Ao vírus Zika 33 Seguido Do Rio Grande do Norte 4 Paraíba 2 E Ceará e Pará Com um caso Cada Apenas Amapá E Amazonas Não tem nenhum Registro de casos Suspeitos De microcefalia No total Foram notificados 91 mortes Por microcefalia Após o parto Nath morto Ou durante a gestação Desses 24 Foram investigados E confirmados Para microcefalia Sendo que 8 Foram descartados Outros 59 Continuam Em investigação Segundo o Ministério da Saúde O vírus Zika Está circulando Em 22 Unidades Da federação Goiás Goiás Minas Gerais Distrito Federal Mato Grosso do Sul Roraima Amazonas Pará Rondônia Mato Grosso Tocantins Maranhão Piauí Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Pernambuco Citomegalovírus E Herpes Viral Mas Nem toda gestante Que tiver Essas infecções Terá necessariamente Um bebê Com a malformação É lamentável Como as coisas Vêm crescendo E de uma forma Muito ruim Desde que foi detectado O mal Que o vírus Zika Vem causando A população Então a gente Espera Que as pessoas Se previnam mais Se cuidem mais Porque afinal de contas É lamentável Que esse tipo De coisa Esteja Causando No Brasil Tantos problemas Nessa atual Conjunção Nessa atual Situação Que nós estamos Vivendo Afinal de contas Ninguém quer Ter um país Com tantos números Assim De casos Alarmantes O que causa Um medo Causa uma angústia A gente fica Realmente com uma paranoia Será que vai acontecer Comigo? Será que não vai? A gente tem que cuidar Dos nossos quintais Para que a gente Não seja Vítima do mosquito Transmissor Do vírus Zika E o que é pior Pessoal As pessoas Que não se cuidam Então controlar Até mesmo A promiscuidade Vai fazer Relação Vai ter relação sexual Use preservativo Porque afinal de contas Você pode Contrair uma doença Uma DST E pode Causar um mal Para o seu filho Se você engravidar Então a responsabilidade Está colocada Para que as pessoas Realmente aprendam A viver E ter uma vida Melhor Para que não sejam As próximas vítimas Dessa terrível doença Vamos para a penúltima Informação É de Fernandópolis O Tribunal de Justiça De São Paulo Não acolheu O pedido de apelação De um morador De Cardoso Na região de Votopulanga Para condenar Em um mil salários Mínimos A Prefeitura De Fernandópolis E a Santa Casa Os recorrentes OFV E FECF Alves Ajuizaram Ação Dirigida A Irmandade Santa Casa De Fernandópolis Prefeitura Além da Fazenda Do Estado De São Paulo Com o intuito De obter Indenização Por danos morais Em razão Do falecimento De seu filho WA Que estava internado No Hospital Da Irmandade Acionada No dia 15 de 8 De 2009 Por negligência Erro de diagnóstico Em caso De apendicite aguda Pediram A condenação Dos acionados Ao pagamento De mil salários Olha, lamentamos Profundamente Acho que nada Vai trazer de volta O filho Deste casal Que lamentavelmente Perdeu a sua vida Há quase 7 anos atrás Nada vai trazer de volta Eu acho que uma indenização Não há dinheiro Que pague Não há Sabe Milhões e milhões De reais De dólares Que seja Que vai trazer de volta A vida E o dano Causado A essa família Evidentemente A gente fica muito triste Eu Numa situação De pai Eu Claro que a gente Se revolta Às vezes Se há realmente Negligência Isso a gente A justiça Já determinou Se houve ou não Houve Mas eu acho que uma situação A situação como essa A coisa mais dolorosa Foi a perda Do filho Não há Dinheiro Não há Nada Que traga Assim A alegria Que esse casal Tinha de volta Eu acho que eles Foram Parte da gente Se perde Quando a gente Perde um filho Graças a Deus Eu não sei o que é isso Mas a gente É solidário Aos pais Que sofreram Esse terrível golpe Em Votuporanga A Vigilância Epidemiológica Da Secretaria Municipal De Saúde Registrou O primeiro caso Do ano Por H1N1 Naquela cidade Trata-se De uma criança De um ano e meio Que já está Em tratamento E graças a Deus Passa bem Em 2015 Foram 15 notificações Realizadas E nenhum caso positivo Neste ano Até o momento Foram 3 notificações E um caso positivo A gripe H1N1 Ou influenza A gripe suína É provocada pelo vírus H1N1 Da influência Do tipo A O período de incubação Varia de 3 a 5 dias A transmissão Pode ocorrer Antes de aparecerem Os sintomas Ela se dá Pelo contato direto Com os objetos Contaminados E de pessoa Para pessoa Por via aérea Ou por meio De partículas De saliva E de secreções De vias respiratórias É importante Que as gestantes E as crianças Menores de 2 anos Que ainda não foram Vacinadas Contra o H1N1 Procurem Uma das 14 unidades De saúde Com a caderneta De vacinação As unidades De saúde Funcionam De segunda A sexta-feira Das 7 da manhã Às 5 da tarde Os sintomas Da gripe H1N1 São semelhantes Aos causados Pelos vírus De outras gripes No entanto Requer cuidados especiais A pessoa Que apresentar Febre alta Acima de 38 39 De início Repentino Dor muscular De cabeça De garganta E nas articulações Irritação nos olhos Tosse Coriza E dificuldade De respirar Tratamento É de extrema importância Evitar a automedicação Haja vista Que o uso Dos remédios Sem orientação médica Pode facilitar O aparecimento De cepas Resistentes À medicação No caso Do H1N1 Os ativos Fosfato De Oce Oceutamirvir Ou Zanamivir Presentes Em algumas Antigripais Tamiflo E relenza Têm se mostrado Eficazes Contra o vírus Especialmente Se ministrados Nas primeiras 48 horas Do início Dos sintomas Para proteger-se Contra a infecção Ou evitar A transmissão Do vírus A Vigilância Epidemiológica Recomenda Tomar os cuidados Gerais De higiene pessoal Lavar frequentemente As mãos Com bastante água E sabão Fazer uso De álcool gel Usar lenços Descartáveis Para cobrir a boca E nariz Ao tossir Ou espirrar Evitar aglomerações E contato Com pessoas doentes Não levar as mãos Aos olhos Boca Ou nariz Depois de ter tocado Em superfícies Objetos de uso coletivo Como maçanetas Telefones Entre outros Não compartilhar Copos Talheres Ou objetos De uso pessoal Procurar assistência médica Se surgirem sintomas Compatíveis Com os de infecções Pelo vírus Influência tipo A As pessoas que estiverem Com a suspeita Da doença Devem fazer uso Da máscara respiratória Para interromper O ciclo de transmissão Do vírus Neste ano A campanha nacional De vacinação Contra a gripe H1N1 Em Botuporanga Seria realizada Entre 30 de abril E 20 de maio Olha gente É melhor prevenido Que remediar Então Quem tinha perdido O hábito De comprar o álcool gel Vamos voltar a comprar Porque afinal de contas A coisa voltou E olha Está um problema Agora no calor Agora no verão Vocês imaginam O que vai ser Lá na época do inverno Então vamos nos prevenir Porque a situação Realmente É muito complexa A gente tem muito medo De ser a próxima vítima Então vamos se cuidar A saúde tem que estar Em primeiro lugar A gente tem que realmente Usar todas as prevenções Possíveis Para que não sejamos As próximas vítimas Deste terrível mal H1N1 Que foi um grande problema Entre 2009 E 2010 Voltou agora Em 2016 E com força total Em pleno verão Então vamos nos cuidar Porque afinal de contas A situação Não é nada Tranquila não Tem que cuidar Para a gente não ser A próxima vítima Vamos para o Disque Paz Meu caro Edner Olha só Você está com desânimo Você está com tristeza Disque Paz Uma palavra amiga Para todas as horas De sua vida Você vai ligar No telefone 3462 3227 Ou acessar Disque Paz .com.br Todos os dias Uma nova mensagem Para você Bem Hoje tem A casa de carnes Do Pardal Claro Olha está na hora do almoço O nosso estômago Já está roncando Então vamos Olha Dar um purinho Lá na casa de carnes Do Pardal E pegar aquele bifinho Super esperto Para o almoço de hoje Mas Para você que já está Se preparando Para o fim de semana Olha Fim de semana Vai ser Hoje é terça-feira Olha Vai demorar um pouquinho Mas então Lá você vai encontrar Olha A melhor cuiabana Da cidade Aquele prato Super esperto Prontinho também Você já pode Encomendar Lá na casa de carnes Do Pardal Aquela maionese Experta Enfim Você pode ligar No 3442 3141 Casa de carnes Do Pardal Tem aquele espeto Super esperto Esperando por você Lá na rua Pernambuco 3630 Eu falei Da casa de carnes Do Pardal Meu caro Edner Hoje é dia 16 Do mês de fevereiro Hoje é dia Sabe de quem? Meu dia E o dia de muita gente Seu dia também É o dia do Repórter Né? Este profissional Que corre atrás Da notícia Que faz tantas matérias Maravilhosas E que tantas coisas Boas faz Seja o repórter Fotográfico O repórter Cinematográfico O repórter Que segura o microfone Que fala E que Enfim Passa as informações Para a redação De uma forma Tão Com tanta luta Com tanta batalha A todos os repórteres Que estão nos acompanhando Neste momento O nosso respeito O nosso carinho A todos nós Que eu também Sou repórter E tenho o maior carinho Por essa profissão Olha Só que eu atuo Nessa área Já são 25 anos Parece que foi ontem 26 Vai fazer agora em julho Eu comecei trabalhando Com o jornal Gazeta da região Eu colhi as informações Sobre cultura Depois eu passei Para vários jornais Impressos aqui da cidade Mas o meu primeiro jornal Que eu trabalhei Foi o Gazeta da região Depois eu fui repórter de rádio Sou repórter do Canal 10 Já desde quando Abriu essa empresa Afinal de contas A gente começou aqui Muito antes de fazer Informativo Nós já fazíamos Outros programas aqui Fizemos algumas coberturas aqui E o repórter É sempre uma pessoa Muito Tem que estar Com muitas informações Parabéns A todos os repórteres Que estão nos acompanhando Neste momento E nós voltamos daqui a pouquinho Com o noticiário policial Polesport A mais bonita E com maior estoque De toda a região São duas lojas Uma na rua Brasil No centro de Fernandópolis E outra na rua Amazonas No centrão de Votuporanga Sempre com o melhor atendimento Para você Tudo em calçados Bateriais esportivos Para todos os segmentos É com a Polesport Bolas Chuteiras Tênis Uniformes esportivos E tudo o que você precisa Do seu esporte favorito Na Polesport Além de você pagar baratinho Você tem as melhores condições De pagamentos De toda a região Uma grande equipe De colaboradores Ajudando você A economizar Com um atendimento diferenciado Polesport Comando da Sandra Amado E Zé Antônio Ligue já E compre seu material esportivo 3463-9001 Ou 3442-6995 Polesport A melhor loja De produtos esportivos Da região Supermercados Peçoto Peçoto Flex Na Avenida dos Arnaldos Peçoto da Coab Antônio Brandini E Peçoto Extra No CDH São três supermercados Para melhor lhe atender Extra qualidade No atendimento diferenciado Flexibilidade no pagamento E tudo para fazer você Muito mais feliz Preços baixos Todos os dias Açougue Mercearia Padaria Feirinha E restaurante Com o que há de melhor Para você E tem a quarta 10 Com promoções de arrepiar Cheque pré Para 60 dias No Peçoto Flex Peçoto Extra E Peçoto da Coab Antônio Brandini Você compra muito mais Sabe por quê? Porque barato é aqui Supermercados Peçoto Posto Boa Vista A máxima qualidade Para você e para o seu automóvel Completa a loja de conveniência Aberta 24 horas Posto com a qualidade Ipiranga Posto Boa Vista Agora com a novidade Gasolina original premium Com autoquitalagem Que deixa seu carro Muito mais Potente Esta qualidade Você só encontra aqui Posto Boa Vista Aqui somos apaixonados Por carros A foto Tem o poder De congelar o tempo E nos fazer viajar Nos bons momentos Mas estas imagens Merecem um tratamento Profissional Marco Antônio Fotografia e serviços fotográficos Casamentos Aniversários Books E publicidade profissional Que vai dar qualidade A sua imagem Visite nossa fanpage Marco Antônio Fotografia Ou ligue 997152208 Marco Antônio Fotografia Compromisso com a sua imagem Bem, como sempre acontece Neste segundo bloco Nós vamos para o noticiário policial E a primeira É de Fernandópolis Bandidos Ainda não identificados Fizeram um verdadeiro limpa Em uma residência localizada No córrego do Jacora Na zona rural da cidade A vítima O tratorista ASS De 57 anos Disse que os criminosos Arrombaram a porta da cozinha E furtaram Vários edredons Lençóis Toalhas de mesa Cesta básica E fiação de energia elétrica E do lado externo da casa Foram furtados Canos de alumínio O morador estima Um prejuízo Em torno de 3 mil reais A polícia civil Investiga o caso Lamentando, né? É muito triste Quando a gente vê Um trabalhador Sendo vítima Desses bandidos ordinários A penúltima é do mundo Olha só Após sentir Um forte cheiro De queimado Um homem levou Um belo susto Ao abrir o interruptor Do banheiro Da sua casa Em Sunshine Coast Na Austrália Dentro da parede Ele se deparou Com uma cobra Piton Uma das maiores cobras Do mundo Segundo informações Do IG O animal Sofreu algumas queimaduras Mas sobreviveu E foi levado A Austrália Azul Animal Hospital Pelo serviço de resgate Dos répteis Que susto, hein? Que coisa A última é de Potirendaba A polícia civil De Potirendaba Prendeu um dos maiores Traficantes de drogas Da cidade Com ele também Foi encontrada A maior quantidade De drogas Já apreendidas Na história Da polícia civil Daquela cidade O que chama A atenção É que o traficante De 29 anos Era cadeirante E comercializava O entorpecente Da casa dele No centro do município Após investigação É que os policiais Chegaram até A sua residência Com ele Foram apreendidas 40 porções De grandes De maconha 243 papelotes De cocaína Um revólver Calibre 38 Com munição E 147 Reais Em dinheiro Aos policiais O traficante Que era do estado Do Pernambuco Confessou que comercializava A droga Há pelo menos Um ano Em Potirendaba Ele foi preso Em flagrante E será encaminhado Ao centro de detenção Provisória De São José do Rio Preto Menos um traficante Nas ruas de Potirendaba E menos uma arma Nosso setor De investigação Da polícia Está de parabéns Por mais um trabalho Bem sucedido Disse o delegado Adriano Nasser Mas que coisa Um cadeirante Quer dizer Não levantava suspeita Nenhuma Levantava suspeita Nenhuma E logo Ele foi Uma das pessoas Envolvidas Um dos maiores Traficantes Da cidade De Potirendaba Foi-se o tempo Que uma cidadezinha Pequena Não despertava Nenhum tipo De medo As pessoas Hoje o tráfico Está presente Em vilinhas Às vezes A cidade pode parecer O jogo da velha Só vai ter uma rua Assim Outra assim E lá vai ter Tráfico de drogas Por quê? Porque neste país Ainda há Um grande número De impunidades Infelizmente Acontece isso Mas a gente sabe Que um dia A casa cai Então Você que está Nos assistindo Neste momento Nunca pense Que você vai se dar bem Com o tráfico de drogas Um dia A casa cai Isso falta O que é Família E agora Você vai ficar Com o programa Que tem ajudado Famílias No mundo inteiro É o Assunto de Família Com a Isabel Soares da Silva E nós voltamos amanhã Com o nosso Informativo Canal 10 É com você Isabel